Meu nome é Rana Lucatelli, eu sou artista plástica e moro em São Paulo. Eu acho que tem um porquê de a gente sempre ter sido ensinada, assim, enquanto sociedade, ter sempre ensinado as mulheres a não ficarem juntas, assim, não se aglomerarem como os homens são ensinados desde pequenas, assim. Porque eu acho que tem um potencial nessa... quando as mulheres se juntam, existe uma força, existe um potencial que ele é infinito. Então, acho que a partir do momento que a gente quebra essa corrente, que a gente tem essa rebeldia de se juntar, porque as mulheres, quando elas se juntam, elas têm um poder que é infinito.